O mercado da pecuária de leite voltou a reagir, mas ainda com reações tímidas. Desde fevereiro, o preço do leite pago ao produtor subiu 7,4%. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, considerando a média nacional, o produtor recebeu R$ 0,95 por litro do pagamento de junho, referente ao leite entregue no mês de maio, levando em conta a retomada da produção no sul do país, além de outras importantes bacias leiteiras e a demanda por lácteos patinando esse ano, o movimento de alta deve começar a perder força em curto e médio prazos. Para o pagamento de julho, referente à produção de junho, 57% dos laticínios pesquisados acreditam em alta dos preços, 40% em manutenção e os 3% restantes falam em queda nas cotações. Para as indústrias que trabalham com cenário de alta, os aumentos deverão ser mais comedidos. Então, a pecuária de leite, o preço pago ao litro de leite ao produtor, voltando a reagir nesse ano, mas ainda de forma não tanto significativa. A gente volta na próxima semana com mais informações sobre a nossa agropecuária. Até lá! Tchau! Tchau!